Música Ah, mais! Música Olá, o meu nome é Inês e hoje venho-vos contar como a minha pele conta a minha história. A minha primeira grande cicatriz eu fiz quando tinha cerca de 5 anos se não estou em erro, em que tenho aqui no meu rosto um arranhão de um coalhinho porque os meus avós sempre fizeram criação de animais e por isso eu estava muito habituada a conviver com eles no entanto, houve um coalhinho que se precipitou e então arranhou o meu rosto enquanto eu estava a brincar com ele e eu lembro-me desde miúda de ter essa cicatriz, aliás eu tenho fotografias em que mostra muito bem e evidencia esse marco da minha vida e acho que aprendeu que eu soubesse lidar um bocadinho melhor com animais e tentasse respeitar um bocadinho mais o seu espaço. A minha avó sempre foi um grande marco na minha vida e portanto, quando eu tive varicela que são assim as marcas mais evidentes no meu rosto, eu fiquei com ela eu tinha cerca de 10 anos e lembro-me que fiquei muito contente porque pude faltar à escola eu recordo-me que havia locais em que eu não conseguia chegar e por isso a minha avó dava-me banho como se eu fosse pequenina quer dizer, teoricamente 10 anos não vai ser muito grande mas eu lembro-me que voltei a sentir uma criança um bebê, na verdade e soube mesmo muito bem receber esses banhos esses meninos. Recordo-me que a primeira vez que fui à televisão também fiz uma cicatriz no meu rosto uma cicatriz que eu me orgulho muito porque foi a primeira vez que eu tive contacto pela televisão e que pude apresentar o meu projeto My Makeup Secret que hoje em dia se chama Inês Cochinha ou seja, o trabalho que eu desenvolvo aqui no YouTube e penso que essa ida à televisão realmente me ajudou a projetar e a lançar o meu projeto de uma maneira um bocadinho diferente começar a levá-la também com mais responsabilidade e com mais consciência de que era algo que eu queria realmente trazer e continuar a fazer na minha vida por isso acredito mesmo que esta cicatriz não veio em vão nesse dia e que até hoje eu olho dela e recordo-me desse momento em que me senti super nervosa mas que acabou por ser tão satisfatório e compensador no final. É engraçado que o tempo passa e nós começamos a reparar que mais coisas surgem no nosso corpo arranhões, cicatrizes, saías marcas de acne, borbulhinhas e acabam por ser momentos em que nós acabamos por ter um certo crescimento não só em saber enfrentar novos desafios novas inseguranças também e a minha mais recente aquisição que acho que é o rep perfeito para terminar é falar-vos da cicatriz que tenho na minha mão quando fui buscar a minha Elsie que é a minha Cadelinha eu tinha-me mudado recentemente aqui para casa para a minha nova casa estou pela primeira vez a viver sozinha e achei que fazia sentido se calhar incluir um novo membro na família e simplesmente fui pesquisando fui vendo e a Elsie surgiu-me em formato de vídeo e eu tive a oportunidade de ver aquela doçura pela primeira vez quando eu vi aquele vídeo eu senti simplesmente que me estava destinado ter a Elsie na minha vida e por isso candidatei-me e passei por um processo de adoção numa associação de animais e acabei mesmo por ser selecionada e pude trazer a Elsie pela primeira vez aqui a casa e agora passaram poucos dias e eu já não consigo viver sem ela a forma como eu gosto de lidar com a minha história é simplesmente complementá-la e não escondê-la de ninguém porque apesar de eu ser uma make-up lover e adorar maquilhar-me e sentir que a maquilhagem acaba por ser um complemento da minha personalidade e do meu estilo acho que quando chega a altura de escolher a base eu escolho uma base em que eu sinta que as minhas histórias sejam complementadas e não escondidas a base que me ajuda a complementar a minha história é a Corre Parfait da L'Oreal 4N e qual é a tua? qual é que é a tua história? da L'Oreal 4N e qual é a tua história? qual é a tua história? qual é a tua história?